Fala rapaziada, ligado aqui no canal? Pra quem não me conhece, eu sou o Elito Arruda, seja muito bem-vindo aqui ao meu novo canal no YouTube. Estamos encerrando aí praticamente a primeira semana, né? Hoje é sábado, né? Dia 11 de janeiro. Então a gente tá na primeira semaninha aí de vídeos aqui no canal, né? Esse novo projeto que a gente tá tentando aqui o sucesso no canal no YouTube. Tá dando certo, graças a Deus, vocês estão dando uma moral bem bacana, os números estão bem legais, até superiores que a gente pensava e a gente tá aqui nessa onda agora no YouTube trabalhando pra vocês. Desde já peça aquela moral pra vocês, deixa aquele like no vídeo maroto, né? Se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, enfim, faça aquela interação com a gente, né? Pra dar aquela moral, pra dar aquela ajuda ao trabalho aqui do nosso amigo aqui, pra poder sempre crescer também aqui no YouTube, beleza? Bom, o Botafogo hoje vai realizar mais uma atividade física, né? Oito e meia da manhã no estádio Newton Santos, né? Mais um treinamento físico antes de viajar lá pra Domingos Martins, no Espírito Santo, né? Onde o Botafogo vai ficar localizado no China Park. Hoje, sábado, não teremos entrevista coletiva, né? Mas ontem, nós na sexta-feira, nós estivemos lá e quem falou por lá foi o meu campo Leandrinho. Leandrinho, que voltou de uma temporada no esporte, né? Onde ele realizou 38 jogos na equipe do esporte, marcou 3 gols e deu 4 assistências. Leandrinho que foi campeão pernambucano e conseguiu o acesso, né? Pra Série A, que era o grande objetivo da equipe do esporte na temporada passada. O esporte tá de volta, a elite do futebol nacional. E o Leandrinho teve uma participação significativa, né? Tanto no título da equipe do esporte, no título estadual, quanto nesse acesso à primeira divisão novamente do esporte. Leandrinho jogou muito bem por lá, foi querendo pela torcida. Como eu disse, foram 38 jogos realizados, boas partidas. E ele tá de volta aí, a equipe do Botafogo, né? Pra poder colaborar com a equipe nessa temporada 2020. A gente, claro, possa, pra que seja o ano do Leandrinho, que ele possa arrebentar na equipe do Botafogo. Eu vou colocar pra vocês um pedacinho aí da coletiva do Leandrinho, pra vocês acompanharem um pouco a fala do Leandrinho. Daqui a pouco a gente volta eu a comentar um pouquinho sobre isso. Beleza? Então, assiste aí. O que eu disse que você compara com a diferença da época do Leandrinho pré-esporte, quando ainda tá comprando a força sobre a presença também, e lá você tem mais oportunidades de jogo. O que você encara como diferente, além desse aderecimento, de fato? Cara, eu acredito que a minha intensidade de jogo, eu tive uma mudança muito grande, uma coisa que era muito cobrada. Inclusive, quando o Alberto esteve aqui da primeira vez, eu acho que eu consegui ter uma intensidade de jogo maior, um esporte, consegui ter uma sequência grande. Então, eu nunca tinha tido um profissional, aqui no Barulho, eu já tinha jogado, tinha feito um jogo, mas eu não comecei com a sequência grande como titular. Eu acho que eu tive isso no esporte, então foi uma grande diferença pra mim, por eu pegar a confiança em cima de tudo que aconteceu na minha lesão. Então, acho que o grande diferencial pra mim é a minha confiança, a minha vontade. Leandrinho, bom dia. Eu queria saber como você vê essa oportunidade de volta, voltar e como está a expectativa pra retornar do Acro do Botafogo? Cara, eu fiquei muito feliz de vir me voltar pra casa esse ano. Trabalhando que eu tinha saído no ano de 2018, 2019, foi uma maneira que eu queria, eu saí sem jogar, com a lesão e muita desconfiança e eu entendo o meu potencial, sei que eu poderia ter ido melhor nesse objetivo aqui. Então, eu vejo isso como uma segunda chance que eu estou tendo, estou dando como um retorno, como uma nova chance de mostrar tudo aquilo que a diretoria, a base, todos eles acreditaram a mim nesse tempo todo. Então, eu acho que estou trabalhando pra fazer pro MNC, desde que todos entendam que essa confiança que eu tenho deles não é por uma frase. Esse aí foi um trecho da entrevista coletiva do Leandrinho, que falou ontem com a imprensa. Gostei da desenvoltura do Leandrinho, falou bem, bem esclarecido, mostrando aí uma personalidade muito grande. É o Leandrinho que desde a base, na verdade, a gente pode dizer, ele é um cara de muita personalidade, apesar de muito jovem, ele sempre teve muita personalidade e sempre se destacou nesse quesito. E voltou aí do esporte falando muito bem, bem esclarecido. Foi uma boa coletiva do Leandrinho. A gente comentou sobre a minutagem dele em campo, foi a maior minutagem que ele teve na sua temporada, em todas as temporadas. Somando o que ele jogou nas outras três temporadas no Botafogo, não dá a minutagem que ele teve no esporte na temporada passada. Eu tive a oportunidade de fazer duas perguntas ao Leandrinho e fiz uma pergunta exatamente sobre essa minutagem dele em campo, quanto se pode auxiliar, questão de experiência, de cabeça, etc, pra ele nessa volta ao Botafogo. E também sobre o seu reencontro com os jogadores que eram crias da base também, cresceram com ele no Botafogo. No caso, o Marcinho, que ele conhece desde os 9 anos de idade. Então, fiz essa pergunta, vou colocar aí pra você conferir também. Entendeu? Bom dia, bom retorno aqui pro Botafogo. Você falou em minutagem, a sua temporada passada pelo esporte foi a sua temporada de maior minutagem na sua carreira. O quanto que isso vai auxiliar na sua cabeça também, assim, que você, com certeza, cria da base aqui no Botafogo, que é muito dar certo aqui. Você teve uma temporada, talvez você sempre almejou, né, na sua carreira e chega mais preparado pro Botafogo. Como é que você vê esse seu retorno nessa questão de preparação, de mentalidade, de cabeça, enfim? Com certeza. Inclusive, nesse ano de 2018, meu ano inteiro de minutagem, eu não tenho, somando umas três anos, porque o meu Botafogo foi muito atingido. Então, foi um ano muito bom que eu fui de lá. É questão ambiental, é questão de tudo, né? Então, acho que foi uma situação que me preparou pra voltar pra cá, pra que eu possa realizar um bom trabalho aqui. Eu almejo muito ter sucesso aqui no Botafogo, poder responder. Então, eu vou trabalhar muito esse ano pra que eu possa lidar, pra que eu possa ser útil, pra estar funcionando o professor mesmo. E aí, quando você ficou aí, praticamente, uma temporada fora, como é que foi o reencontro com seus companheiros, principalmente base, né? O Marcinho, o Buchecha, e como é que você vê também esses jogadores, depois de mais um ano de amaturecimento, o Marcinho, que teve um ano muito bom de Botafogo, chegou à seleção brasileira, o Buchecha, que também teve muito tempo titular. Como é que você também vê esses companheiros seus agora nessa volta? Ah, porque eu fiquei muito feliz em contato com eles, né? Eu já tinha contato com eles no aspecto. Quando você volta pra cá, você vê todo mundo de novo, é como se eu estivesse normalmente em casa. Pô, cresci aqui, eu vou amadurecer aqui dentro, ver todo mundo de novo, já o pessoal do Estado, da Alvaria, os massagistas, todos têm um carinho muito grande com o meu, tem um carinho muito grande com eles. Então, ver todas as pessoas, como o Marcinho, o Chicha, entre outros jogadores que eu falei que eu vi aqui desde criança, então, fico muito feliz pelo ano que meus companheiros tiveram assim, individualmente, alguns deles. O Marcio chegou à seleção, uma mensagem pra ele, foi muito gratificante, porque eu conheço o Marcio desde os meus 9 anos de idade, então, ver o Marcio chegar lá é um sonho que ele ganhou e eu fico muito feliz por ele. Então, acho que a gente tem que continuar, eu falei que ele tem que continuar nessa meta, que a gente tem que continuar em frente, pra que a gente consiga fazer um ano não só individual, como coletivo, como futebol antes. Esse aí foi o meu campo Leandrinho, respondendo as duas perguntas que fiz pra ele na entrevista coletiva. Leandrinho de volta ao Botafogo e a gente torce sempre que seja uma temporada muito boa dele, que ele possa demonstrar todo o seu futebol. É um cara que eu acompanho desde a categoria de base, sempre me chamou muita atenção pela sua qualidade técnica, realmente, tecnicamente falando. Ele é um cara diferenciado e, particularmente, torço bastante pro Leandrinho poder arrebentar e dar certo no Botafogo nessa temporada. O Botafogo, como eu disse, hoje no sábado realiza mais um treinamento físico, melhor dizendo, no estádio Newton Santos, e aí tudo preparado. Amanhã, domingo, o Botafogo embarca pra Domingos Martins, onde vai, de fato, começar pra valer a sua pré-temporada e a gente torce pra que o Botafogo possa fazer um grande ano em 2020. Hoje, 11 horas da manhã, se você estiver vendo esse vídeo depois, já vai saber o resultado. Mas o Botafogo joga na Copinha, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior. Partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, valendo uma vaga na próxima fase da Copa São Paulo. Vamos ficar ligados, vamos ficar torcendo pra categoria sub-20. E depois, ainda hoje no sábado, a gente faz um vídeo especial falando, se Deus quiser, sobre uma vitória do Botafogo também, na Copinha. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. A partir do próximo vídeo, tem uma rapaziada pedindo salve, eu sempre esqueço, mas a partir do próximo vídeo, eu me comprometo aqui com você, eu vou começar a mandar salve pra rapaziada, beleza? Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela atenção de sempre. Tamo junto, até a próxima!